E aí, tá vindo? Oi, você tem que desacelerar. E aí, tá vindo? E aí, tá vindo? Eu sou um beijo. Viu? Acelerou? Acelerou? Cagou. Acelerou? Correu. Acelerou? 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 Não, Miguel, acho que você vai... Ah não, você viu. Oi, Miguel. Aqui, Miguel, sobe com um pouco de cuidado. Acelerou? 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 Tem que esperar aqui. Ah, esse aqui é o nível bom, gente. Acelerou pro lado errado, eu acho. Acelerou? Você quer? Tá, vai se derrubando, não pega ele, viu? Não pega esse bolo. Não pega esse bolo. Você já vai passar, Miguel. Cuidado aqui, quer que ir? Pronto, Miguel. Aí aqui você pega o primeiro checkpoint. Você vem aqui e pega o seu primeiro checkpoint. Pronto. Viu! Nossa, o que tem? Ah, Miguel, cuidado. Dá uma parada. Obrigado, cuidado, que se você cair no preto, você morre. Então vai meio devagarzinho. Ainda mais nessa curva aqui, que na última vez eu morri. Próxima zona. Checkpoint. Ih, caiu pra fora, vai ter que se matar. Inicia, inicia. Aqui não. Aí, eu fiquei pra trás. Ui. Ui, pau. O que é isso, migarrototo? Por quê? Eu prefiro o McDonald's. Não sei, cara. O território é muito bom, mas o Mac também é. Ô, migarrototo! Não sei, cara.